E agora a gente vai destacar o encontro histórico, até comentei aqui no Cidade Verde Esporte, que a festa de 79 anos no Flamengo foi de encontros memoráveis, né? Décio Costa, Wagner e Gringo, que tal esse trio reunido? E ainda bem com muita saúde os três, pois eles estiveram lá no Água de Chocalho e eu conversei com o Gringo, que falou desse momento de homenagens no clube mais querido do estado do Piauí. Comparar esse trio aqui, a nível local, é mesmo que você comparar Zico, Adilho e Adão. É mais ou menos isso, um trio vitorioso no Esporte Clube Flamengo do Piauí. Décio Costa, que jogava como ninguém, era um carregador de piano. Gringo dispensa comentários e o Wagner, que era zagueiro. Como é que era conviver com essa dupla aqui, hein, Gringo? A convivência sempre foi uma convivência sadia, né? Naquela época nós éramos muito unidos. Hoje o futebol tem certas coisas que às vezes não é bom a gente revelar, mas na nossa época a gente era bastante unido. Era um trio disciplinado para os dias de hoje? Muito disciplinado. Podemos dizer que foi um trio que não criou dificuldade para a dirigente do Flamengo. Um fato pitoresco da época, conte aí pra gente. Eu posso lembrar de um fato pitoresco sobre o nosso amigo Wagner. O Danilo Alvinho, quando chegou em Teresina... Técnico renomado. Muito renovado. Já no final da carreira, quase com 80 anos de idade, 70 e poucos anos, né? Exatamente. Aí o Danilo Alvinho estava com dificuldade de visualizar, ele estava com dificuldade de lembrança. E eu, como era assistente dele, eu estava sempre ali com ele, né? Aí certa vez a gente estava fazendo um trabalho físico e o Wagner, depois de dois meses que ele estava aqui, e o Wagner era titular, mais o Carlito, mais o Salvador, então revezava esses três zagueiros, né? E eu decidi, o Wagner não estava muito querendo o trabalho e ficou lá atrás da fila. E quando o Wagner foi passando, o seu Danilo veio falar comigo, disse, gringo, quem é esse jogador, gringo? Depois de dois meses de convivência. Eu digo, seu Danilo, seu Wagner, seu Danilo. É o fato pitoresco que é esse. Que legal, que legal. Você encontra aí Décio Costa, gringo e Wagner, que brilharam intensamente na década de 70. No estádio Albertão, principalmente.